Estou vendo O mistério nesta igreja É muito lindo Não posso explicar Vejo um homem Vestido de branco Em nosso meio Está a passear Ele está procurando Por alguém Alguém que saiu Do seu lugar Se procura Incansavelmente Até parece Que ouço O seu chamar Filho Onde estás Queira me escutar Porque deixou O seu lugar Filho Eu vim trazer A bênção Que você me pediu Filho Onde estás Queira me escutar Queira me escutar Estou te esperando Volte ao teu lugar No coral Onde você cantava O seu lugar O seu lugar Ninguém O ouço Põe Na banda Ainda Te espera O instrumento Que você Onde você Me escutar Que as madrugadas Não ouço Eu ceder Por coisas Quanto Você me trocou Mas se lembra Ainda te amo Eu sou Jesus Sou o Deus Sou o Deus Amor Filho Onde estás Por que deixou O seu lugar O seu lugar Filho Filho Eu vim trazer A bênção Que você me pediu Filho Onde estás Filho Onde estás Queira me escutar Estou Estou Te esperando Estou te esperando Volte ao teu lugar Volte ao teu lugar Filho Filho Legenda Adriana Zanotto